Eu, como... Perdão, perdão. Eu ouvi o senhor ali o tempo todo, ouvi todos os senhores. Na reunião, eu solicitei, foi a mesma solicitação que eu fiz com o senhor Manuel no ano passado, duas barcas, uma barca para fazer a linha Mangaraty para Abraão, e uma barca dormiria no Abraão para sofrer os dois horários tão ditos aqui, que somente com a barca dormindo aqui no Abraão, ela poderá fazer duas viagens de ir de volta à Angra dos Reis. Eu quero ressaltar também que a discriminação dos passageiros, dos turistas que vêm para cá, passa apenas o sábado ou o domingo. Eles têm o direito previsto na Constituição Brasileira de ir e vir. Eu não concordo com o que o senhor falou. Bom, enfim. Eu gostaria, se possível, poder mostrar as fotos da algazarra no cais, da chegada da barca. Porque só falar não dá. A senhora, presidente, tem que ver. A algazarra que é no cais. Eu ontem vim para cá, trouxe os arquivos, fui bem recebido e estou sendo posto de escanteio. Eu não estou aqui representando a minha pessoa, eu estou aqui representando a comunidade. comunidade essa que se diz respeito, fala do Casteliano e da Freguesia de Santana. Não só o Abraão. Porque a Ilha Grande não é o Abraão. A Ilha Grande tem 198 quilômetros quadrados. Bom, mas pelo visto, não vou poder mostrar. Deixar claro, eu desclarecer para a população aqui do Abraão que está representado aqui o presidente da associação sentada à mesa. Eu não sabia que eu tinha que convidar outra pessoa, né? Até porque eu vejo um grande representante que é o presidente da associação. Eu me desculpe, mas o presidente da associação que está sentada, eu não sabia que eu deveria chamar o senhor para falar. Desculpa, mas eu pensei que eu ia dar lidão com o presidente. Pode passar aí aquele pedido para passar.